Sábado, meio-dia, ao vivo. Abri a janela e ameaçava me jogar. Por que as pessoas se sujeitam a situações de sofrimento? Eu virei o sapo de pancada dele. Os professores ensinam a importância de conhecermos o nosso passado para entendermos as situações que vivemos no presente. E no laboratório, aprenda a lidar com os frutos de outros relacionamentos. Você fica achando que por eu aproximar do meu filho, eu vou também aproximar da minha ex-mulher. Na Escola do Amor. Na Escola do Amor.